Coração americano Acordei de um sonho estranho Um gosto livre e forte Um sabor de chocolate No corpo e na cidade Um sabor de vida e morte Coração americano Um sabor de vida e morte A esperta viu a imprensa E o corpo negro se esqueceu Estava em frente A cidade e suas luzes Estava em frente As mulheres e os homens Coração americano Um sabor de vidro e corte As horas não se contavam E o que era mesmo Aconteceu Enquanto se esperava Eu estava em São Vicente Enquanto acontecia Eu estava em São Vicente Coração americano Um sabor de vidro e corte Aplausos Aplausos Aplausos